Galo, Galo Mostra que a gente está no caminho certo Mas também não pode se iludir Porque igual a gente No mínimo tem Os quatro do Rio, mais uns quatro Cinco de São Paulo Mais dois lá no Sul, três Então é um campeonato muito difícil Muito equilibrado Que vai premiar a equipe mais regular Ao longo de todo o segundo semestre Ao longo de 38 jornadas E para isso Você não tem que ter um time bom, tem que ter um elenco bom Porque é um campeonato Que envolve lesão, suspensão E mau momento também que conta Então é em busca disso Que a gente está, do fechamento de um grupo Que ainda Requer alguma Situação E a gente está em busca disso para fechar E fortalecer mais nossa equipe Cuca, bom dia O Bernard falou que o jogo Treino de amanhã vai ser importante para aprimorar O entrasamento com o Jô no ataque E além do Jô, provavelmente o Jô Senhor César na esquerda São duas peças novas Que esse jogo de treino vai ser útil para os dois Os treinos táticos também Que eu estou aproveitando bem essa semana Apesar de não ter jogo Estamos trabalhando taticamente Como hoje, como ontem E ainda espero Ter o Felipe Soto O Serginho O Donizete Do DM E não tendo A equipe é essa aí Que treinou E dar mais corpo para ela também Cuca, voltando a falar um pouquinho Sobre contratações Que é um assunto que você comentou bastante Na semana passada Já chegaram alguns jogadores Podem chegar outros O torcedor ficou numa expectativa muito grande Sobre a possibilidade do Diego Forlan Que é uma contratação Que o presidente já disse Muito difícil Muito complicada Se esse jogador realmente não vier Vem outro para essa posição Você já conversou com a diretoria sobre isso? É Essa negociação Eu deixo A cargo do presidente Que é uma pessoa que está trabalhando muito Em cima disso E a gente sabe Que nós temos uma carência E está sendo buscada Sem alarde Sem exposição Até porque a gente tem que valorizar O nosso grupo Estou muito contente com todos eles Se vier É ótimo E se não vier A gente tem o nosso grupo aí E tem toda a minha confiança Cuca Você considera que tem uma equipe Taticamente pronta Taticamente aplicável? Não, ainda não A gente vai evoluindo Pouco a pouco Sempre tem o que evoluir Às vezes os treinamentos são bons Às vezes não são tão bons Se faz refletir Repensar algumas situações Então por isso que é importante Se ter um leque de opção Para que quando uma Não esteja de agrado Com aquela partida Você tenha uma outra Que às vezes um jogador Abre um esquema E por isso que a gente Pleiteia tanto Ter opções Um pouquinho maiores A gente está contente Com o grupo Mas ainda falta Alguma coisinha Cuca O Júnior César chegou Você o escalou Na metade do jogo Contra o Corinthians Ele teve boa estreia Você comentou sobre isso Em um momento Que também O Richarlison Teve um crescimento De produção Como é que você pensa O que você pensa Sobre essa disputa De posição Que vai se desenhar Lembrando que os dois jogadores Já vieram aqui Disseram que são amigos Se dão super bem E querem deixar Essa disputa dentro de campo Bom, menos mal Se eles fossem inimigos Era pior Mas eu não estou preocupado Com isso O que mesmo me incomoda É isso aí Jogador bom A gente escala Ele se escala natural E a gente quer ter Dois bons por posição Hoje a situação Do Richarlison Ali de volante Até porque nós Não estamos aí Com o Felipe Com o Serginho Com o Donizete O Richarlison também Faz essa função Então eu não tenho Que pensar No sábado Lá com o Palmeiras Antes da quarta-feira Com o Bahia E a realidade nossa Com o Bahia É outra Como as coisas Já estão definidas aí Praticamente em cima Dos treinos que vocês viram Cuca, falando sobre Essa questão de grupo De peças A zaga no passado Terminou com o Leonardo Silva E o Hever Aí o Leonardo Silva Teve aquele problema Está voltando agora E a zaga está indo muito bem Não leva gols a três jogos A zaga titular hoje É o Hever e o Rafael Marques? A zaga titular é a que joga E o Leonardo Silva Está voltando de uma lesão Era o capitão da equipe Um jogador primordial para nós Só que está voltando E agora tem Uma transição Essa palavra é boa É a transição Que o jogador tem Do tempo inativo que ficou Até pegar o ritmo de jogo Como o Léo entrou Um pouco lá em Campinas Entrou um pouco Aqui com o Corinthians Se o Hever não tiver condição Ele joga Se o Hever tiver condição Ele vai Preparando o terreno O espaço dele Para voltar Na hora certa Você gostaria de ter o Ronaldinho Gaúcho No seu time? Mas é uma hipótese É ruim Você falar em cima De hipótese Porque você Não vai estar tratando direito Os seus jogadores Que aqui estão Então eu até Por respeito a eles Prefiro me esquivar Dessa tua pergunta Cuca, você falou Que você ainda não tem Um time Taticamente aplicável E que com o tempo Vai se evoluindo O que está faltando Nesse momento? Como? Eu tenho um time aplicado Eu falei que não? Falou que ainda não Vai evoluindo Não, ele falou Se o time já estava perfeito Já estava Taticamente aplicável Claro que é aplicado Taticamente Claro que é Não foi isso que você me perguntou Foi? Aplicado? Foi Aplicável Hã? Aplicável O que faltaria? Não, não falta nada Taticamente O pessoal joga Dentro do que a gente pede Do que a gente fala É que taticamente Você sempre pode evoluir Ninguém é indisciplinado Taticamente Apenas A gente pode evoluir Virando mais conjunto Sendo mais equipe Tendo mais contato Nos treinamentos Conhecendo mais um ao outro E você sempre vai melhorando Taticamente Isso é trabalho tático É você posicionar os jogadores Dar a eles Algumas missões Porque o futebol Não é só a bola no pé É abrir espaço Para que alguém receba essa bola Alguém tem que aparecer Abrindo espaço Para um outro Receber a bola sozinho E isso é um trabalho tático Se você ficar Sem movimentação Parado O adversário te marca Você não tem jogada Então às vezes Jogar sem bola Aparecer Movimentar É tão importante Quanto ter a bola no pé Cuca A gente falou sobre Contratações Criar opções No seu elenco Queria que você falasse Sobre o Juninho Que está chegando Do Atlético Goianiense Então o Juninho É um jogador Que ano passado Fez um grande campeonato Pelo Atlético Ano retrasado também Eu já tinha Pensado nesse jogador Em outras equipes Que eu trabalhei E esse ano Ele não está tendo Grandes oportunidades No Atlético E para nós Dentro da necessidade Que a gente tem Da perda Do Neto Berola Um jogador de velocidade Pelos lados Ele vai ser útil Então ele chega Para essa suplência Que a gente tem A necessidade hoje Esperamos poder contar Com ele O mais breve possível Que ele possa até Treinar amanhã de manhã Já Ô Cuca O Atlético tem no ataque Um homem né Mais alto de referência E dois mais baixos Abertos habilidosos E tem apostado Na bola aérea Quando o Corinthians Foram 24 bolas Cruzadas na área 10 de bola rolando 14 de bola parada Um gol E um lance perigoso De escanteio Você está contente Com a bola aérea Do Atlético Mas é o que o jogo oferece Se você chega Ao fundo do campo Com velocidade Você não vai chegar No fundo do campo Para chutar no gol Você vai ter que fazer O cruzamento Se você tem um time alto O teu cruzamento é um Se você tem um time rápido O teu cruzamento é outro Em velocidade Isso é trabalho tático Que a gente pode E deve evoluir É a chegada na área A bola rápida Se a gente tem um Para dar a cavadinha Os outros são rápidos Então isso A gente trabalhou ontem E o dia a dia Você vai trabalhando Vai tendo um sincronismo Melhor Cuca Pelo que você está observando Nos treinamentos da semana Principalmente os trabalhos táticos O que o torcedor do Atlético Pode esperar do Jô Na partida de quarta-feira O Jô é um jogador Referência É um jogador Definidor É um pivô Que também tem Uma velocidade Boa Então Eu estou também Bem esperançoso Quanto a estreia dele Lógico que a gente não pode Esperar tudo De um jogador Já numa estreia Tem que ter paciência Com pressão De que não se mostra tudo Numa primeira partida Até porque Tem ansiedade Tem aquela vontade Que às vezes Ultrapassa Alguma situação Mas no desenvolver Dos treinos Eu acho que ele vai fazer Um bom jogo sim O Cuca Você falou aí do Juninho Que está vindo para o Atlético Mas está indo no Heron Para o Atlético Goianiense Eu queria saber A expectativa Se é para ele ganhar ritmo Também no outro clube E também aproveitando E me andando também Sobre a liberação Do Lima Do Heron O Heron entra Num processo De amadurecimento Que de repente Lá vai ter mais Oportunidades Do que aqui Que a gente tem O Richard O Júnior César E o Triguinho Para a posição O Heron É um menino maravilhoso Que com certeza Vai ter as oportunidades E vai voltar No final do ano Mais maduro Do que é hoje Como a gente fez Com o próprio Herley Que era um jogador Aqui muitas vezes Questionado Hoje está no Grêmio Chegou a ser o capitão Infelizmente machucou E quando voltar Volta Numa condição Bem superior Ao que eles estão hoje O Lima Tinha o contrato Por vencer agora No final do mês A gente até favoreceu Em virtude Do ótimo caráter Profissional Que é o Lima Então como Não havia A negociação Para a renovação Antecipou Num mês A saída dele Vai jogar Na portuguesa Aqui ele era O quarto zagueiro Com o Rafael Com o Hever Com o Leonardo Silva E o Lima E para ele Essa situação Não era ideal Ele precisava jogar Ele mesmo Falou muito bem isso E a gente entende Perfeitamente Por isso ele foi Lá para a portuguesa O Atlético Jogou menos Do que outros times Do brasileiro Neste ano Foram 21 jogos O Santos Jogou 36 já No final do campeonato Isso pode fazer diferença A favor do Atlético Mas alguns Nós jogamos Acho que igual A grande maioria Quem jogou mais É quem está Em competição internacional Então a gente jogou Igual a outras equipes E por isso Que se pleiteia É plantel É grupo Não é um time Que durante Todas essas jornadas E final do ano Vai dar 60 70 partidas Não tem quem aguente Então você tem que ter Um grupo homogêneo Galo 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 Obrigado.